Hoje eu vou enfrentar vários desafios em cima de uma bicicleta! Fala galera! Aqui é o Avot e bem-vindos a mais um vídeo de Roblox Hoje no hobby de bicicletas Onde eu vou tentar passar o máximo de desafios em menos tempo possível Eu já vou avisando que os desafios são muito maneirões E muito difíceis, ó Se eu cair aqui, eu já sou eliminado, bora lá! Mano, e essa é a primeira fase, isso vai ficar cada vez mais difícil E olha eu, o meu amigão, bora lá! Bora enfrentar esses desafios maneirões Já deixa o like, se inscreve aí, estamos com 6% completo Só que do primeiro desafio, galera, vai ter vários Bora lá! Passou, boa! E agora? Aqui não cai, vamos acelerando E passando de desafios Caraca, mano! Olha isso! Olha! Será que se passar aqui morre? Ah! Era isso! Então se eu bater ali, eu morro! Então bora continuar! Ó, agora o negócio ficou louco! E minha bike mudou de cor, ó! Agora é azulona, né? Tá, foi! Acelerou! Acelerou! Foi, pulou! Boa demais! Que isso, cara! E essas bolotas aí, ó! Se eu relar as bolotas, eu sou eliminado! Foi da sorte! Não! Foi elevado! E o legal é que vai trocando de cor a bike, né? Se eu jogar da bike, é só eu ser eliminado e trocar de cor Acelerou! Foi demais! 13% completo! E agora? Colocou! Nossa, o abute tá rápido pra caramba! Calma, deixa eu passar! Eu não queria perder a cor vermelha, porque eu gosto muito da cor vermelha, né? Ô, marroupa! Foi com tudo! Ah, não! Nossa! E agora, galera? Ah, tem que dar um pulo! Beleza! Foi com tudo! Ai! Não! Consegui! Vamos com tudo, galera! Lembra que o desafio é passar o máximo de desafios em menos tempo possível! Então, pra... Ai, fui pro chão! Não! Perdi a bicicleta verde! Tá, vamos por aqui! A gente precisa ir rápido, mas também a gente não pode se matar, né, galera? Ai! Quase morri! Tá, calma, devagarzinho! Pulou aqui! Ih, eu tô com a bicicleta rosa! Mas é bonitona, né? Gostei demais! O equipe pulou... Ah, não! Não é! Se eu morrer, eu vou desde lá do começo! Não posso morrer, galera! Foi com tudo! Pulou! E agora? Ô, louco! Passou rapidão! Beleza! Peguei o checkpoint! Vamos acelerando! Enquanto a parte for fácil, a gente aproveita pra ir rapidão! Ai! Quase caí! E agora? Ô, louco! Olha esse desafio! E aí, amiguinha! Beleza! Ah, não! Eu quero ser... Ai! Não! Caí! Mano, eu quero ir mais rápido que todo mundo! Então, se tiver alguém aqui do meu lado, ó... Eu preciso ser mais rápido que essa pessoa! Ó! Ó! Vai passando tudo! Agora eu tenho que vir pra cá e frear, senão eu vou ser eliminado! Vai lá! Foi lá! Deu um saltão! E boa demais! E agora? Algo me diz que essa parte não vai ser fácil! Louco! Ah! Não! Foi eliminado! Calma! Pegou velocidade! Acelerou! E pulou! Consegui! Boa! Nossa! Mano, olha essa parte! Caraca! Que difícil! Calma! Ó! Eu acho que é melhor eu vir aqui, depois eu vim... Ah! Cai! Nossa! Que difícil! Calma! Acelerou! Aí, repaz! Ah! Acerti! Não! Nossa! Olha o tamanho! Vocês viram a distância que é? Caraca! Olha o final disso, manos! Duas horas depois... Foi! Pulou! Freou! Beleza! Calma! Tô chegando no último! Agora eu vim aqui! Pulou! Agora eu vim aqui... Não! Ah! Quase caí aqui, pulou! Tá! E agora, galera? Agora eu tenho que ir desse lado aqui e pular e conseguir! Caraca! Essa foi a parte mais difícil de todas! E agora? Calma! Pô! Tem uma galera que ainda me passa... Ah! Não! Ah, não, galera! Tem uns... Que isso? Eu não posso deixar os outros me passarem, não, senão eu não vou ser o mais rápido do mundo! Beleza! Agora eu preciso ir ali! Agora eu preciso ir aqui! E agora eu preciso vir aqui! E mais aqui! Boa demais! Caraca! Que parte é essa? Boa! Nossa, cara! Como que eu vou passar essa parte? Ah, é fácil! Não é tão difícil, não! Mas eu tenho que começar daqui, ó! Virou, acelerou e pulou! Ai! Freia! Nossa! Ai! Consegui! Boa! Nossa, e agora? Esperou! Tem que esperar abaixar! Esperou abaixar! A hora que subir, eu acelero com tudo e vou indo! Ai! Ah, não ferrou! Nossa! Ah! Nossa, eu não tô vendo! Acelera! Fui boa! Colocou! Nossa, eu vou assim direto! Beleza! Bora, rapidão! Vamos com tudo, mano! Vamos passando todo mundo! Ai, freou! Rápido! Acelerou! Foi com tudo! Consegui! Agora já pego o embalo, já venho aqui, ó! Bora completar esse desafio, galera! Tô em 32%! Tá muito longe do final, mano! Essa parte parece aquela que eu já passei! Nossa! Beleza! Freou! Agora eu venho aqui, pulou! Agora eu venho aqui, pulou! Agora eu venho aqui, pulou! Venho aqui, pulou! Não! Quando eu quero ir muito rápido, eu caio! Foi! Beleza! Ai, ai, ai! Calma! Cuidado com os lados! Foi! Foi! Boa! Habilidade, galera! Muita habilidade necessária nesse joguinho! E agora? Nossa! Ah, cai! Ah, não! Cai no finalzinho! Que loucura, manos! Calma! Foi com tudo! Acelerou! Que isso? Nossa, e tá longe ainda do final, hein, galera! Quanto mais rápido eu vou, parece que mais vezes eu vou perdendo, né? Aí, ó! Se eu passar devagar aqui, eu não morro! Será que tem alguém que já conseguiu passar sem morrer uma vez, galera? Ah, não! Que isso? 26 mortes! 27 mortes! Não! Realmente, essa parte tá muito difícil! Caraca, galera! Nossa, essa parte tá muito difícil! Será que dá pra eu acelerar aí com tudo? Mano, acho que agora eu vou conseguir! Eu vou conseguir morrer 10 vezes nessa parte, galera! E sabe o que é morrer 10 vezes de uma parte? Acho que agora vai! Aí! Tem parte que, meu Deus, morri 10 vezes! Agora, nessa aqui... Foi passando, né? Ó, tem parte muito fácil e parte muito difícil! Nossa, eu perdi aqui, mano! Eu volto quase lá no começo! Foi, beleza! Opa! Foi... Opa! Foi com tudo! Foi com tudo! Consegui! Beleza! Foi por aqui, ó! Foi com tudo! Beleza! 44%! Estamos quase chegando na metade do desafio, galera! É! Parece que já foi bastante, mas não foi nada, mano! Se eu relar no vermelho, eu sou eliminado! Caraca! Ui! É quase! Tá ficando mais fino, parece! Colocou! Aí acelerou, pulou! Beleza! E agora? Nossa, é um labirinto? Colocou, galera! Ah, que fácil! Ó, tá alcançando a galera aqui, ó! Tem 100 estágios, mano! Nossa, eu não imaginava que tinha tanto estágio assim, não! Ó, porque tem galera que tá no estágio 93! Que isso! Ô! Consegui! E agora? Nossa, que susto! Achei que eu ia ser eliminado desse vermelho aqui! Ah! É uma luz! Ai, seu doidão! Passando pelo labirinto! E agora? Nossa! Esse daqui é bom às vezes ser rápido! Nossa, eu não caí! Não! Caí no finalzinho! Foi! Beleza! Agora eu pulo aqui! Foi aqui! Foi aqui! E foi aqui! Beleza! E agora? Quando abaixar e voltar eu vou! Foi! Meu Deus! Ah, não! Nossa! O negócio tava vindo na minha cabeça! Eu não vi! Caraca, velho! Não dava saber onde que tá os negócios! Foi, foi, foi! Foi! Consegui! Boa! Vamos por cima aqui! Vamos por cima aqui! Acelerou e foi com tudo! Agora! Acelerou! Descobou! Não! Ah, não mata! Agora mata! Ah, não posso sair! Boa! Tá! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vamos rapidão! Vamos rapidão! Não! Não posso morrer! Calma! Muita calma, galera! Eu não posso morrer, senão eu volto lá no começo! Consegui! E agora? E agora? E agora? Acelerou e foi com tudo! Acelerou e foi com tudo! Acelerou e foi com tudo! Consegui! Budos! Deixa eu respirar! Galera! Deixa eu ver a cara do meu carinha! Não dá pra ver a cara do meu carinha, né? E aí, migão! Seu doido! O que você tá achando? Você tá cansado? Tá de boa? Eu sei que tá difícil, mas falta só 40%! Tá chegando! Ai! Menos de 40%! Ah, não! 43% caí! Ó, eu tô vendo o final lá! Eu acho que eu tô vendo o final! E agora eu tô com a bike vermelha, que é a minha bike da sorte! Vamos tentar durar o máximo de tempo com a bike! Boi! Nossa! Sabe o que eu falei? Nossa, eu passei! Que cagada! Foi com tudo! Pulou! E fui! Hahaha! Calma! Eu tenho que calcular o tempo certo! Foi aqui! Ô, louco, mano! O que eu vou fazer? Nossa, eu não sei como eu vou fazer nessa parte! Ih, galera! Como que eu faço pra passar nessa parte? Vai, bike! Vai, bike! Vai, bike! Vai, bike! Ah! Ah, foi! Ah, consegui! Mano! Que loucura! Não entendi como que eu não tava conseguindo e agora eu consegui! Não entendi mesmo! Tá, essa parede é aquela parede! Se eu relar, eu sou eliminado! Mas eu não tenho medo dessa parede! Eu tenho medo de coisas que se movimentam! Foi, passou bem de boinha! Passou aqui e peguei o checkpoint! Agora, essa é aquelas partes que nós caem! E é eliminado! Nossa, eu já morri 58 vezes, galera! Opa! Friou! Ah! Não! Ah, não, cara! Foi! Opa! Foi! Opa! 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 Consegui! Fácil, fácil! Beleza! As partes que não é eliminado, eu passo rapidão, ó! A gente precisa fazer no menor tempo possível! E agora? Agora eu acelero aqui, calma! Agora eu venho aqui, agora eu venho aqui, aí agora? Agora eu venho aqui, né? Ah, eu não acredito! Como assim? Beleza! Aqui eu vim aqui, e aqui eu vim aqui e aqui! Boa! E agora tem que pegar a velocidade! Ficou tudo acelerou, pulou na pontinha e quase fui eliminado! Agora vem aqui, pulou aqui! Agora vem aqui, pulou aqui! Freou! Pulou aqui! Beleza! E agora eu vou pegar um pouquinho de velocidade daqui e pular! Beleza! Beleza! Não! Eu pego muita velocidade, galera! Pego é muita velocidade! Mas eu gostei demais desse hobby da bicicleta! Galera, já comenta aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta! Primeiramente, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, apoia Roblox aqui no canal! E a nossa palavra secreta é Blox Bike! Desse jeito aqui, Blox Bike é a palavra secreta! Bora lá! E rapaz, cara, que coisa que eu esqueci do lado que eu tava vindo! Ó, aqui tem que passar aqui! Mano, já peguei o jeito do joguinho, né galera? Já peguei o jeito do joguinho, acelerou e pulou! Beleza! Ó, agora tá ficando louco o negócio, hein galera? Aí! Quase caí! Nossa! Não! Caí! Nossa! Caraca, mano! Opa! Opa! Ixi, agora ficou difícil! Aqui e aqui e aqui! Beleza! Agora é só vir aqui, ó! Aí, rapaz! Nossa, agora tem que vir de lado! 73% de progresso! Eu tô quase finalizando esse mega desafio! Ó, todo o mapa 73! E tem um amigão no 99, ó! Que isso! Caí! Não! Tem que vir por aqui, ó! Acelerou! Beleza! Agora peguei aqui! Foi com tudo! Foi com tudo! Foi com tudo! Beleza! 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 Vai acelerando! Beleza! Fácil, fácil! E agora? Caí! Besta! 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 Vamos na sorte, então, galera! Aí, ó! A velocidade! Nossa, que loucura! Que loucura! Consegui! Mano, vamos na mão! Ah, não! Calma! Opa! Que loucura! Foi com tudo! Acelerou! Foi com tudo! E passei, mano! Bota! Eu tô alcançando uns caras ali, ó! Não é bem uma corrida, porque tem gente que começou antes, gente que começou depois! Mas todo mundo que começou junto comigo, eu tô na frente, galera! No video game, passarão! E aí, amigões? Eu vou passar vocês, amigões! E aí, bebê, ó! Fui puxar o... Nossa, agora se cair é complicado, hein, manos! Ó! Tchau, bebê! Opa! Quase caí! Ah! Não! Tocou! Acelerou! Boa! Passei todo mundo, galera! O abute é rápido pra cair! O abute tenta ser rápido, mas esse desafio aqui tá difícil, ó! Ô, louco! Que difícil! Ah, não! Tem que ser mais rápido que você, meu amigo! Ó, esse é difícil, galera! Esse é bem difícil! Ah, dá pra passar assim! Nossa, galera! Essa parte é muito difícil! Calma! Agora tem que ser com muita calma, manos! Nossa, essa parte é muito difícil, galera! Consegui! Ah, moleque! Tchau, amigões! Ó, a galera tá tentando passar ali e o abute já passou tudo! Galera, e tamo chegando no final! Olha lá o final lá, ó! Vamos com tudo! Vamos chegar antes da galera! Vamos chegar quase antes de todo mundo, né? Ó, eu tô em quarto lugar! Só que eu não tô vendo mais ninguém pra frente! Mas, ó, o cara tá no 88, o terceiro lugar! E agora? E aí, rapaz! E aí, rapaz! Que tá difícil! Tem que ser pelo canto, então! Bem mais fácil, né? Bem mais fácil! E agora? Caraca, tá ficando difícil! Ó, que difícil! Eu quase quei! Calma! Galera, esse joguinho aqui do Roblox se chama Bike Obby! Se você quiser jogar, é só pesquisar Bike Obby e jogar e tentar passar o recorde do abute, ó! Vamos ver o tempo que eu vou chegar! Tá em 23 minutos e 40! Alcancei, galera! Alcance... Que loucura, mano, essa parte! Louco! Louco, que difícil! Louco! Que doidão, manos! Foi! Beleza! Aqui é fácil! Agora é... Mano, tô no 92 de 100 estágios! Tô finalizando! E vou chegar em primeiro lugar, né? Galera, que começou junto comigo! Nossa, agora ficou difícil, mas eu pulo aqui, já consigo! Já venho aqui, já consigo! Já venho aqui, já consigo! E olha isso, galera! Eu queria mesmo finalizar com a Bike Vermelha, hein? Eu acho que eu vou conseguir! Fica que eu não posso morrer e tem mais... Morri! Nossa! Tem mais 6 estágios! Opa! Beleza! E agora? Opa, caí! Hum... Ah, mas eu coloquei pra ficar só com a Bike Vermelha, então tá bom! Galera, estamos chegando no final! 96! 97! Manos, estamos chegando! Ih, travou! Estou no estágio 97! Vamos tentar não morrer mais nenhuma vez, galera? Vamos com bastante calma! O que que tem... Ah, Fio! Quem tá no lobby não tem chance de me passar! O segundo lugar tá em 92! Eu tô no 97! 98! Estamos che... Ah, aqui tem que dar um mega pulo! Então eu tenho que pegar a velocidade! Tô com tudo! Foi! Cheguei! Cheguei! Errou! Valeu aqui! Nossa, mano! Que massa! Caraca, eu consegui recorde? Olha que legal, manos! Valeu aí! Ah, moleque! Galera! Consegui! Consegui! Recordes do joguinho! Mano, olha que legal! Olha eu ali! Que massa! Chegamos no final! Completamos o desafio! Tô muito feliz, hein? Tô muito feliz mesmo, galera! Muito feliz mesmo! Ó! Dá pra jogar na galera! Olha que legal! Olha que legal! Tem mais coisas, galera! Dá pra jogar no carinha ali? Olha! Ô, louco! Olha aí! Que massa! Olha, eu tenho jetpack! Ô, louco! Acabou a gasolina! Galera, muito obrigado por assistir! Aquele abraço! Valeu e tchau!